Bom pessoal, fui dar um rolê em coqueiros e em estreitos, agora estou indo lá na Royal Infiltre, tomar um café. Aí estou passando aqui por essa rua aqui, me lembrei de fazer um videozinho aqui. Essa rua, eu morei aqui perto, eu nasci aqui perto dessa rua. Essa rua Afonso Pena, onde eu nasci, foi uma transversal do Afonso Pena. E essa região aqui, a gente vivia por aqui, né, quando era criança. Ali tem um pé de abiricó, pé de abiricó, esse pé de abiricó é nativo daqui de Florianópolis, acho que é. Era uma fruta que a gente gostava quando era criança. Aí um dia eu falei para minha irmã, minha irmã levou para mim a abiricó, que ela encontrou, madurinha. Olha, não é a mesma coisa, é um troço meio, sei lá, não gostei muito não. Na época a gente comia tanto, a gente gostava tanto, mas não sei se, sei lá. Não gostei. E aqui, aqui, essa rua aqui, eu nem sei qual é o nome dessa rua aqui, vamos ver aqui. Se eu ver, vou me lembrar, lógico, né, olha a pracinha aí. Aqui tem a Valdemar Eurix. Valdemar Eurix, é isso mesmo. Aqui, ó, eu não como pão de trigo, né, porque pão de trigo me engorda de um jeito que é meio dedo do céu. Eu como mais é pão integral. Esse supermercado, ok, que tá com uma fachada nova aí, linda, cara, tem um pãozinho que meio dedo do céu, tá? Tu não come um ou dois, tu come no mínimo três, quem não curte muito pão. Porque de tão bom que é esse pão daí. A primeira vez que eu vi, ele tava dentro de um saco plástico. Eu achei tão esquisito, eu disse, ó, pão dentro de um saco plástico. Vou fechar aqui. Pão dentro de um saco plástico, que estranho. Porque eu acho que o saco plástico, ele molha o pão, né? Ô, pensa no pãozinho gostoso. Pão gostoso pra caramba. Aqui era o ano, não sei se é ainda o Flamengo. E é um clube na época de solteiro, né? Eu não vinha não, mas conhecia. E... Pensa no pãozinho gostoso, esse pãozinho dá o que aí? Se vocês gostam de pão de trigo, vem aí que vocês vão viciar nesse pão. Tá? Eu adoro, né? Mas não como muito, não. E quando eu compro daquele ali, meu Deus do céu. Que é aquilo? Não sei o que eu boto na... Naquele pão. Ó, aqui é um túnel de capoeiras. Passa a via expressa em cima. Olha só que legal esse túnel aqui, ó. A via expressa foi feita em cima desse túnel aqui, ó. Olha só. É de lata isso aqui, é a estrutura de lata. Legal, né? Vou ali na Royal Enfield tomar um café com o meu pessoal ali. Todo sábado. Sábado passado eu não passei porque eu tava fazendo a... A borracha da serpente novamente. Passei lá na volta, quando eu vim de Lins. E aí era sábado. Aí eu não vim. Mas quando eu tô por aqui, eu venho. Ó, Royal Enfield. Bem aqui, ó. É um papo gostoso com esse pessoal aqui. Tá bom, pessoal? É a única sitcom que vem aqui é a minha. Já tá lá, ó. Já tá lá, ó. Já tá lá, ó. Já tá lá, ó. É, pessoal. Saindo daqui, agora. Não dá pra filmar esses caras aí falando. Se eu filmar esses caras falando... Eu vou expulso do YouTube. Aquele... Aquele... Aquele meu amigo ali, o... Que tá sempre aí. O José. Ele... Ele conta muita piada forte. Aí não dá pra botar ele falando. Aquele que tá deitado aí no chão da Royal Enfield ali. Mas é muito legal vir aí todo sábado. Tá bom, pessoal. Tô indo embora. Um abraço pra vocês. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí